Música Preste atenção, se você aceita Jesus como salvador, você vai ser salva. Se você já era salvo e feio, você tem que falar sério com Jesus. Se você pedir perdão do pecado, só tem um pecado que não é perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas que para fazê-lo, tem que ter umas qualificações que dá no livro de Hebreus de se você se arrepender, a Bíblia diz que ele não só o perdoará, mas vai purificá-la de toda a iniquidade. Música Esse negócio que é contrário à palavra de Deus é uma coisa muito perigosa. O inimigo, para poder ganhar a sua vida, ele faz das tribas ao coração uma obra. Ele é mau, não faz coisa nenhuma para você crer nele. Crer em Jesus, que é puro, que é manso, é humilde de coração e você vai encontrar descanso para a sua alma. Em Jesus você resolve todas as situações e não tem nenhuma maldição. Pega a palavra de Deus que é melhor. Música Olha, é possível ser salvo, sim, não ser vencedor e acerte ser pecador. Você é salvo, então volta a pecar e você se perde. Ananias e Safira quiseram até dar uma oferta para a igreja, Mas na última hora o demônio fez com que ele, se tivesse parte do preço, dissesse que estava andando tudo. Esse foi o problema. E quando ele foi dali, o Espírito Santo falou, fala a verdade. Pedro olhou para ele, ananias, você vendeu por tanto a propriedade? Sim, o senhor foi por tanto. E o Pedro disse, você não mentiu, o homem pediu ao Espírito Santo, então você vai morrer agora. E o homem morreu. Nunca minta, nunca deixa nada errado, lute para não cair. Se caiu, volte arrependido ou arrependida e peça perdão e Deus vai lhe salvar e lhe receber de novo nas mãos dele. Se caiu, volte arrependido ou 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 arregulado ou arrependido 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 ou ar